E aí pessoal, beleza? JV Gamer na área com mais um vídeo pra vocês E dessa vez trazendo pra vocês um aviso rapidinho Sobre meu canal, né? O canal, ele vai mudar o conteúdo O conteúdo vai ser agora de simulações Simulações tipo, trem, ônibus, carro, tal, blu E também lançamentos de jogos Então fiquem atentos no canal, beleza? Também já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva Ah, mas eu sou inscrito, então convença outra pessoa Se inscrever no canal, beleza? E ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso pessoal Também vai ter vídeo de revir Trunk, revir Buzz Esse jogo que eu estou trazendo pra vocês aí Do trem que vocês estão vendo aí Beleza? Eu não posso disponibilizar o download Porque eu não perdi Eu perdi O link do download Mas se eu tivesse eu passava pra vocês E também Esse mapa que eu estou fazendo aí pelo jogo ali Do trem e tal Ele tem muitos bugs Ele está em construção ainda Mas não ligue pros bugs Mas o mapa está muito bem feito, beleza? Então é isso que eu ia trazer pra vocês Deem sugestões aqui embaixo De que mapas eu posso trazer pra vocês Ou se vocês tem links aí Pra eu baixar algum mapa aí De trem e tal Talvez quando eu terminar esse mapa aqui Eu vou trazer o mapa de Do trem da CPTM, beleza? Que eu tenho aqui guardado comigo Beleza? Então é isso Eu vou tomar o que vocês estão gostando Deixa o like, se inscreva no canal Então é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau